Olá, nós vamos conversar um pouquinho sobre como começar no seu consultório, você dentista, que gostaria de começar com a parte de harmonização, que você de repente já fez vários cursos de harmonização, mas que se sente até seguro, né? Muitos profissionais falam assim, eu me sinto segura assim já para trabalhar na harmonização, mas eu não sei como começar. Às vezes existe um preconceito do próprio profissional em relação a o que o paciente vai achar, será que esse meu paciente vai achar legal eu, dentista, fazendo esses procedimentos na face e tudo mais, e às vezes ficam com vergonha, às vezes o próprio profissional tem vergonha de falar que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele faz aquilo outro, e o paciente não fica sabendo, e aí o profissional se frustra, porque ele fala assim, ah, eu fiz o curso, nossa, eu me senti super segura, eu fiz cada lábio, eu fiz toxina, meus resultados ficaram ótimos, mas eu não consigo girar isso no consultório porque os pacientes não me procuram, os pacientes não vão lhe procurar para isso, você precisa levantar da cadeira e colocar em prática, você precisa contar para todo mundo que você faz esses procedimentos, porque se você tem segurança, você foi lá, treinou, estudou, leu, colocou a mão na massa, fez em muitos pacientes no curso, você pegou e fez na sua mãe, na sua tia, na sua avó, na sua sogra, em todo mundo que você tinha disponível para treinar, para pegar a mão, agora você se sente seguro, não tem justificativa para que os seus pacientes não saibam disso, para que os seus pacientes não queiram também fazer com você, porque o dentista, ele é um profissional que muitos pacientes, provavelmente isso acontece com vocês também, mas muitos pacientes, quando nos procuram lá no começo, na primeira consulta, eles dizem assim, que eles têm medo, que faz 10 anos que eles não iam no dentista porque eles têm medo, porque eles já passaram por alguma situação, ou eles ou alguém próximo deles, por alguma situação muito ruim com o dentista, que não anestesiava, que amarrava a pessoa na cadeira, que não se preocupava muito, não tinha muitos cuidados, que não usava luva, que não tinha muito cuidado, que acabava machucando o paciente, que sofria mesmo, porque o hábito era de procurar o profissional, não para prevenção, de procurar quando o problema já estava instalado, quando já tinha dor, então imagina o paciente com uma dor, com uma infecção, e você ainda tem que mexer, fazer uma anestesia na boca desse paciente. Então nós dentistas sabemos muito bem o quanto a maior parte dos nossos pacientes tem medo da gente. Então não é uma coisa como ir ao shopping, comprar uma roupa, comprar um perfume, comprar uma bolsa, ir ao dentista, não é uma coisa agradável na maior parte das vezes. Então os pacientes, eles acabam criando um vínculo tão grande conosco, porque eles passam a confiar. Ah, ele é aquele paciente que ele chega, ele fala que ele tem medo, ele às vezes chora, ele está triste com o sorriso dele, ele não sorri mais, porque os dentes dele estão feios, porque nunca ninguém ensinou ele a escovar, passar fio dental, os cuidados que ele tinha que ter, nunca ninguém falou de prevenção, e por ele já ter passado por uma experiência negativa, ele ou alguém próximo dele, ele deixa de ir ao dentista e os problemas dele vão se acumulando. Então quando o meu paciente me procura num primeiro momento, eu tenho todo esse tempo, como eu já comentei com vocês em outras aulas, de ter tempo para o seu paciente, não marcar em caixa e correndo para fazer consulta. Consulta tem que ter tempo. Consulta é que nem consulta de psicólogo, você vai lá, você vai conversar, você vai conhecer melhor o seu paciente, principalmente a primeira consulta. Então você conheceu, você sabe que o seu paciente tem todo um histórico de problemas, de dores e etc. Então esse paciente, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser escutado, ele precisa aos pouquinhos conquistar, você vai conquistar a confiança dele. Então quando a gente desenvolve um trabalho assim, se você é esse tipo de profissional que desenvolveu isso dentro da odontologia, independente da sua especialidade, se é ortodontia, se é endodontia, que trabalha muito com dor, se é prótese, enfim, dentística, independente da especialidade, você com certeza conquistou a confiança de muitos pacientes. Você deve ter um fluxo legal de pacientes que você conquistou a confiança deles, já prontos na sua clínica. E agora você resolveu oferecer para esses pacientes uma nova área. Você quer trabalhar com harmonização facial. Olha que legal! Além de você resolver problemas dos seus pacientes, que se você investe na prevenção, cada vez menos você resolve problemas, você só mantém, você tem mais algo, você tem algo novo, algo diferenciado, algo bonito que vai ajudar ele a se sentir mais bonito, mais belo. Não são só as facetas, não é só o clareamento que ele vai fotografar. Hoje em dia todo mundo fotografa, todo mundo anda com uma câmera fotográfica na mão 24 horas por dia. Então as pessoas querem sim estar mais bonitas, sentirem melhores, que saiam bem na foto. Então você está trazendo isso. Além da parte interna da boca, você está passando para a parte externa. Você tem algo de bom para oferecer. Qual o problema de você contar isso para os seus pacientes? Eles precisam saber. E são pessoas que já confiam em você. Então você pode criar estratégias de colocar algo na sua sala de espera que vá chamar a atenção do paciente. Pode ser uma foto bonita, alguma coisa escrita sobre Botox, sobre preenchedores, sobre antes e depois. Algo interessante que vá criar uma desconfiança, uma curiosidade no seu paciente e ele vai perguntar. Aí você já treinou muito bem a sua secretária, você fez procedimentos na sua secretária e isso também vai criar curiosidade. O paciente vai perguntar. Ah, fulano, o que tem de diferente em você? Que bonito é que está a sua boca? Que legal como você está mais bonita? Ah, é, a doutora Natália fez. A doutora Natália fez o meu lábio, a doutora Natália fez procedimentos de estética na minha face. Se você gostou, ela trabalha com isso agora também. E ela já entra no assunto. Então a sua secretária é o seu braço direito. Você precisa treinar a sua secretária. Então você foi lá, fez um curso, aprendeu tudo sobre toxina, preenchedores, bioestimuladores, etc. Super! Você sabe muito, mas a sua secretária não faz ideia dos procedimentos. Ela precisa saber. Então ela precisa entrar junto na sala, quando você for atender a sua mãe, a sua sogra, ou seja, quem for, para que ela entenda tudo, o passo a passo, tudo, todas as explicações ela precisa saber. Ela precisa receber uma aula sua de como funcionam esses procedimentos. Além de ela enxergar, você vai treinar ela. Você vai fingir que você é o professor e ela é a aluna que está lá no curso. E você vai repassar todo o curso com a sua secretária. O que vai acontecer? E a sua secretária vai ficar expert em todos esses assuntos e ela vai poder conversar com seus pacientes na sala de espera. Muito antes de você conversar com o paciente e abordar, ela mesma já vai ter abordado. Ela mesma vai contar. Você vai fazer procedimentos nela. Ela vai ficar feliz, ela vai ficar satisfeita, ela vai querer contar para todo mundo. Ela vai mostrar isso para os pacientes. Ela vai ter um motivo para mostrar para os pacientes. Porque eles vão comentar sobre como ela está mais bonita, sobre como ela está diferente. Então, você fez o curso. Você deu uma aula para a sua secretária. Treinou ela. Ela está super top. Você fez os procedimentos na sua secretária também. Você fez em várias pessoas e criou um portfólio que você pode ter para mostrar para os seus pacientes. Você colocou algumas coisas na sua sala de espera, na sua recepção, para chamar a atenção do paciente. Para que ele venha perguntar, para que ele tenha curiosidade em saber do assunto. Você pode criar muitas outras estratégias, de várias outras formas. Mas o que você precisa entender, principalmente você, colega dentista, é que nós temos a faca e o queijo na mão. Porque nós temos muitos pacientes de horto, de dentística, de prótese, seja lá qual a especialidade que você trabalha, que eles veem mensalmente, ou semestralmente, ou toda semana, seja o que for. Você tem um fluxo de pacientes sentando bonitinhos na sua cadeira todos os dias. E esses pacientes precisam saber. Dessa maneira, como a gente comentou agora. E você também vai contar para eles. Enquanto ele está lá, deitadinho, você está mexendo e tudo mais, você pode contar. Ah, sabia que eu estava num congresso agora, ou que eu estava num curso internacional, ou que eu estava, seja lá no quê, que curso que você tenha feito. Você vai falar que você estava lá e você vai contar alguma história de algo interessante que aconteceu. Você não vai dar aula para o seu paciente como você deu a aula para a sua secretária. Lógico, ele vai achar cansativo, ele vai achar chato. Se ele não se interessa por essa área, ele não vai gostar nem um pouco. Mas você vai contar alguma situação. Algo que aconteceu interessante, principalmente em relação a você, que você se destacou num lábio que você fez, que você isso, que você, né, se você gosta de uma área mais discreta, você vai falar sobre isso. Se você gosta de algo mais exuberante, você vai falar sobre isso. Você vai contar uma história para o paciente. O paciente vai escutar e vai dizer, nossa, que legal. A minha doutora, que eu confio e é diferenciada, ela vai ser diferenciada nisso também. Então, isso é algo que a gente, às vezes, não aproveita. Porque, por exemplo, veja bem, um médico, né, nós temos quem são os profissionais que atuam hoje na área de estética da face. Médicos, geralmente dermatologistas e cirurgiões plásticos, na maior parte das vezes. Nós temos os colegas biomédicos, nós temos os farmacêuticos, nós temos os enfermeiros estetas, os próprios estetas cosmetólogos, que em alguma parte eles também atuam, os fisioterapeutas dermatofuncionais, cada um dentro da sua linha de atuação, de acordo com o seu conselho, né, com a regência do seu conselho. Mas, assim, são esses profissionais. Esses profissionais, principalmente os médicos, que às vezes o preconceito nosso dentista é como é que eu vou atuar, porque na verdade o próprio dentista acha que isso é a área do médico, né, e se você atua dentro do que o seu conselho rege, se você está fazendo as coisas como elas devem ser feitas, os produtos todos adequados, com Anvisa, você treinou, você fez muitos cursos, você sabe o que você está fazendo, não tem problema nenhum, você não tem que ter medo, você não tem que pensar que algum profissional, porque é médico, é superior a você, de forma alguma, né, todos os profissionais têm o seu campo de atuação, eu acho que existe mercado para todo mundo, e nós somos, sim, excelentes profissionais habilidosos, dedicados, a gente tem a mão já treinada, né, para injeção e etc. Então, assim, se você pensar, nós temos os profissionais, por exemplo, um cirurgião plástico, geralmente quem é que vai procurar o cirurgião plástico? O paciente que tenha interesse em fazer uma cirurgia plástica, né, dificilmente um paciente procura para fazer um botox, para fazer um preenchedor, alguns profissionais já se destacam um pouco nessa área, mas a maior parte das vezes é se a pessoa tem interesse em fazer uma cirurgia plástica, ou mesmo interesse em fazer um procedimento estético, eu vou fazer botox, eu vou fazer preenchedor, ele procura especificamente para isso. O dermatologista, a mesma coisa, o paciente dele vai procurar porque ele tem alguma lesão, alguma coisa na face, e aí, claro, ele pode tender a fazer algum procedimento de estética também, e ele vai procurar para fazer o próprio procedimento estético. Nós, dentistas, o clínico geral, por exemplo, que atende desde indo até a reabilitação, com implante, prótese, etc., ele pega pacientes de todos esses nichos. Então, o paciente que vem para fazer implante, o paciente que vem para fazer prótese, para fazer limpeza, são pacientes que você pode oferecer harmonização facial. Se você tem uma clínica com vários profissionais atuando, como é o meu caso, todos os pacientes que circulam na minha clínica são potenciais pacientes que eu posso oferecer harmonização facial para eles. Então, eles estão consultando com o meu colega na parte de prótese, por exemplo, que eu não atuo. Ele veio para fazer isso. A minha secretária está diferente, ele já vai questionar. Ele viu algo na TV que está passando alguns videozinhos sobre harmonização facial. Tem algum folder, tem algo escrito que chame a atenção dele. Já teve a questão da minha secretária? Abrem-se portas, abrem-se janelas, porque o meu paciente vai ter o interesse de saber um pouquinho mais sobre aquele assunto. Se ele gosta dessa área, se ele tem interesse nessa área e ele já confia no trabalho da sua clínica. Essa é a diferença. Existe uma demanda muito grande de pacientes que gostariam de fazer harmonização facial, mas eles nem sabem que a harmonização facial é para eles. Eles acham que a harmonização facial é algo exagerado, é algo exuberante, é só para quem quer fazer um bocão. E às vezes aquela senhorinha, ela nem imagina fazer boca, porque ela pensa meu Deus, eu não posso fazer isso. Isso não combina comigo, não combina com a minha idade, não combina com a minha profissão, enfim. Se ele entende que aquele profissional, aquela profissional dentista, que ele já consulta há muitos anos, ele tem excelentes resultados intraorais, essa pessoa que ele confia também oferece procedimentos nessa parte. Eu escutei muitas vezes isso. Nossa, Natália, eu queria muito fazer alguma coisa no meu rosto, mas eu não sabia o que fazer e eu sempre tive muito medo, porque eu tenho medo de agulha. Só que você, Natália, tirou o meu medo de agulha. Você pega e faz anestesia na minha boca, faz qualquer procedimento e eu não tenho mais medo. Então, eu já tenho confiança em você. Você pegar e colocar uma agulha na minha face para aplicar um botox, um preenchedor, eu confio, porque eu sei que a sua mão é leve, eu sei que você tem todo o cuidado, que você acolhe, que você cuida. Então, já tem esse diferencial. A parte do medo já cai por terra. Aquele paciente que tem o medo do exagero do resultado e ele já fez facetas, clareamento, restaurações na sua clínica, ele vai dizer assim, não, peraí, se os meus dentes ficaram extremamente naturais, o meu clareamento ficou natural, as minhas restaurações, tudo que eu faço fica natural, fica bonito, é estético, tem toda a questão de prevenção por trás disso, por que não a parte de estética da face? Então, eu acho que os profissionais desperdiçam o fluxo enorme de pacientes que tem na sua clínica, no seu consultório, diariamente, por um receio que não existe. Se você é um bom profissional, você tem sim que contar para todo mundo. E, claro, você pode lançar mão não só disso. Você tem tudo isso, você pode começar por esses. Começa por esses pacientes que já estão no seu consultório, que já te conhecem, que já confiam em ti, você não tem todo esse trabalho de convencimento do paciente. Então, começa por esses. Aí você já vai aumentando cada vez mais o seu portfólio. Depois disso, você pode partir, sim, para propagandas, para o uso das redes sociais e etc., que você vai atrair novos pacientes também. Mas você tem uma base enorme de pacientes dentro da sua clínica que você está desperdiçando. Então, eu acho que a melhor forma de começar é com os seus próprios pacientes. Você pode chamar eles para um evento, para algum momento na sua clínica, um beauty day, algo assim. Faz um coquetelzinho básico, não precisa investir muito. Coloca umas flores, uma espumante, uns docinhos. Está ótimo. E chama. Chama pacientes para contar as novidades. Faz um encontro informal, que as pessoas venham para conversar, para vocês contarem. Se quiser, faz uma apresentação com PowerPoint, etc. Mas eu acho que não tem necessidade. Pode estar rolando alguma coisa na TV sobre isso. Você pode ter algum material impresso para entregar para o paciente, que eu acho que é interessante também, para ele levar, para ele ler depois em casa. Mas ele veio ali para bater papo, para conversar. Ou se você não quer fazer, ah, Natália, eu não tenho o perfil de fazer evento. Claro que eu já disse para vocês, né? A gente tem que pensar fora da caixinha, tem que sair da zona de conforto, levantar a bunda da cadeira. Mas, enfim, eu sou meio tímido, estou meio envergonhado, não queria fazer um evento. Pede, treinou a sua funcionária, pede para ela ligar para alguns pacientes, ou você ligar, o efeito de você ligar é muito superior. Mas, enfim, você pode fazer de várias maneiras. Entre em contato com alguns pacientes potenciais que faz tempo que não venham, ou que vêm, mas não estão naquela semana na sua clínica. E chama, chama esses pacientes. E diz assim, olha, eu estou com umas novidades aqui, e você é um paciente super VIP, é um paciente que eu admiro muito, que a gente já fez vários trabalhos, e eu queria te chamar para tomar um café. Venha tomar um café aqui comigo, e eu vou te contar as novidades, etc. Vou te mostrar alguns equipamentos novos que eu comprei, e tudo mais. E fala um pouquinho sobre a harmonização. Eu já fiz isso e funciona bem legal. Claro que tem que ser um profissional que tenha mais tempo. Então, se você está com o seu consultório um pouco ocioso, se você está precisando de pacientes, ótimo, você tem bastante tempo para fazer isso. Entra em contato pessoalmente, liga você mesmo para alguns pacientes, e chama. Ah, fulano, olha só, eu tenho umas novidades, eu queria te chamar em primeira mão, etc. Pega aquelas pessoas formadoras de opinião da sua cidade, e traz elas. Convida para tomar um café, e conversa pessoalmente, só com aquele paciente, mostra os equipamentos que você faz um mapeamento facial, faz uma consulta, esse paciente você não vai cobrar. Você está fazendo um investimento, e você está treinando, você está usando ele para treinar, como que você vai fazer. Pega um paciente que você já tem um pouco mais de intimidade, que você vai se sentir mais confortável, e você vai treinar, como que vai ser essa sua primeira consulta, como que você vai abordar os seus pacientes. Chama algumas pessoas assim, ou faça um evento, como eu falei, um evento pode ser de comemoração a alguma coisa, comemoração aniversário da sua clínica, comemoração de novidades que você está trazendo, dia das mães, dia dos namorados, façam eventos com algum tema, traga algumas pessoas, não precisa ser um público muito grande num primeiro momento, traga algumas pessoas, e converse, e treine muito a sua secretária, ou a sua equipe, para que eles lhe auxiliem nesse processo. Então, todos estarão ali conversando sobre esse assunto, e abordando, e nesses momentos em que a gente se coloca, a gente sai da zona de conforto e se coloca, a testar coisas diferentes, vão surgir ideias. talvez a primeira vez que você fizer, chamei alguém para vir aqui conversar comigo, legal, e aí? E aí, esse paciente veio e, nossa, foi péssimo, não gostei. Com certeza, ele vai te trazer algumas coisas que vão te dar ideias para você fazer um pouquinho diferente, um pouquinho melhor na próxima vez. Ah, eu já não vou mais fazer assim, eu vou marcar um bate-papo, Natália, com umas sete, oito pessoas, tenho algumas coisinhas para comer, e vou colocar um PowerPoint, já fiz isso também. Funciona, mas você tem que entender o perfil de paciente que você vai convidar para isso. Tem pessoas que gostam do glamour, do coquetel, de tirar foto e postar nas redes sociais e sair na revista. Tem pacientes mais discretos, que eles gostam daquilo de aprender, de entender mais sobre o assunto. Esse é o que você vai chamar para esse coquetel bem pequeno, assim, que não é um coquetel, que não vai ter garçom, só vai ter algumas coisinhas ali para ele petiscar, e você vai colocar, vai ser uma aula mesmo, uma aula mais informal, mas uma aula, que você vai mostrar a novidade sobre um assunto X, e vai chamar algumas pessoas para conversar sobre isso. Então, esse tipo de pessoa, esse perfil de paciente vai gostar mais disso. Outras gostam de uma VUCA, de todo mundo, de aparecer, de estar, fazer selfie, fazer foto na sua clínica, e dizer que estava lá no evento, que foi convidado. Pode ser também. E tem aquele paciente que gosta de algo super VIP, super diferenciado, que é aquele que você vai ligar, pessoalmente vai chamar ele para conversar com você. Isso são coisas que você pode fazer num segundo momento. Num primeiro momento, você vai começar a abordar todos os pacientes. Você pode se desafiar, pegar, digamos assim, ah, eu atendo, Natália, 10 pacientes por dia. Todos os dias, eu atendo, em média, 10 pacientes, contando o turno da manhã e da tarde. Então, eu vou fazer um desafio. Você vai pegar, desses 10 pacientes, dois, só dois. dois pacientes você precisa abordar por dia. Você vai escolher, pega lá a sua agenda, olha e você vai escolher. De 10 pacientes que você tem na sua agenda, você vai escolher dois que você já conhece um pouco mais, que você tem intimidade, que você acha que tem interesse na harmonização e você vai falar, você vai contar para ele do curso que você fez, do destaque que você teve, alguma história que você vai contar, que realmente aconteceu, que você vai inventar, que aconteceu, mas você vai contar uma história para ele para trazer esse assunto e para que ele saiba mais sobre isso e para que ele desperte o interesse em fazer isso com você ou indicar alguém para fazer. Eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender o quanto as pessoas estão desesperadas para fazer harmonização facial com você e você nem imaginar. É algo assim que a gente quase não acredita, mas que o paciente já confia. O dentista tem pacientes fãs, pacientes que confiam muito porque, gente, pensa o que é para uma pessoa deitar numa cadeira que a gente fica completamente vulnerável, com a boca aberta e muitas vezes sentindo dor, tendo que fazer uma injeção, alguma coisa assim. Então, olha a quantidade de confiança que esse paciente tem em você e você desperdiça isso porque você não quer contar para ele que você faz harmonização facial. Pensa bem nisso, aceita o desafio, dois pacientes por dia e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande!